Olá a todos, o Lorenzo está aqui com o João, David Tyler, ali ao fundo, o gajo do salsas, mas já cá está. Eu não, não percebo em inglês, vou escolher o kit. Eu vou com o Knight, quero uma espada. Ou com o Meat Master. Não sei porque é que gostas tanto do Meat Master. Tem espada e comida. Eu não sei para onde é que é para ir. É a fundo, já estás a fugir. Estou. Tenho peixe e tenho um... Ah, estás aqui. Ok, continue a ir. Vamos, corre. Obrigado. Se fosse tu que me acertaste, deixe-me avanço. Vou olhar para trás para ver se... O único que está atrás de mim... Está aqui. Olha aqui, eu tenho a espada de pedra. Não, não. Ei, eu acabei de ganhar uma espada de pedra. Vamos, vamos, atrás dele. Eles caíram. Está aqui um baú. Está aqui um baú. Não, 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 não. Eu odeio isto. Eu me mandei para pegar e depois... Aqui um baú. Ah, caí. Ah, caí. Oh, caí na água. Pois, está aí água. Eu vi os caíram e depois eles fugiram. Dois uma espada de pedra. Queres espada de pedra? Eu tenho aqui um baú. Mas ali há um baú. Vou pegar um baú. Ah, quero uma de... De ouro. A de madeira é melhor. Tem mais... Tem mais durabilidade. Mas a de... A de madeira é melhor. E tem mais durabilidade. E tem mais durabilidade. Ah, eu caí. Ah, eu não estava a correr. Ah, eu não estava a correr. Eu vou matar, está bem? Mais ou menos. Bem, eu estou a tentar não correr, sabe? Vou fazer o melhor que posso. Ah, o que fizeste melhor que eu. Eu caí. O que é isto? Não! O que é isto? O que é isto? Ok. Morreste? Sim, morre. Ah, então... Eu vou continuar. Ok. Se quiserem ver mais vão para... O que é isto? Ah, então... O que é isto? Ah, eu não estou gravando. Ah, é sério, pá. Ah, eu não posso. Eu não sou vip. Acho que precisas de ter para aí uns 50 mil subscritores para teres vip. Ah, eu não posso. Eu não sou vip. Acho que precisas de ter para aí uns 50 mil subscritores para teres vip. Uiii. Tchau. Podes gravar. E como todos sabem é ela... Tu... Tu viste ou não viste? O episódio em que o teu pai ia correr na neve. A ser perseguido por causa de um gajo. Eu acho que... Eu até comigo. Porcaria. Tipo. O que estás a gravar? Estou. Ah. Lá de volta. Eu queria pôr português... Portugal. Rápido, pá. Portugal. Fogo. Olá, tudo bem? Feche bônus. O que? Feche bônus. Dizeste. Ah, ok. Bora lá. Vamos para trás de ti. Vamos para trás de ti. Ai, é bom. Sai daqui. Estás uma bomba. Bate aqui uma amanzada. Eu sou lento como uma porra. Mas este gajo que é lento como uma porra que apanhou alguma cena. Anda, vamos. Olha para ti, para ti. Fica quieto. Apanha isso. Apanha isso. Estás a ver aquele gajo ali? Segue-me. Anda. Anda aqui. Anda o teu amigo. Vai, pôr. Eu vou matar ele. Estás a certeza do que eu estás a matar? Eu acho que está a certeza do que eu estou a matar. Ok, bora lá. Matamos o primeiro gajo do jogo. Acho que é o seu lugar. Estás a ver este gajo aqui? Vamos atacá-lo. Também vamos matar o gajo. Ai, cliquei no botão errado. Corre! Este gajo é um... Um tipo de peça a dizer que é bom. Tence de me nue Porra de correr atrás dele. Espere de correr atrás dele. Só entre cá. O outro arme. Coще de ele de vá safe. É que eu vejo este gajo. Eu peco dois. Eu tenho.. Eu tenho não. É que tu 값. O que é melhor e eu coloco o resto Como é isso? Estamos ricos mais ou menos Vamos entrar aqui para ver Vamos entrar aqui para ver E a Eu vou ver, queres comida? Eu tenho aqui Tenho dois pães e tenho três Epa, está tudo vazio Pois está, mesmo assim estamos bem equipados Esta é a sorte do dia Nunca me aconteceu encontrar aquilo No meio das rosas Vamos lá Chega-te um bocado, fica aí Deixa-me lá ver uma cena Tu és o que está mais perto de mim Eu sou o que está mais perto de ti Estás a ver tipo Relógio Estás a parar para cá Então espera aí para ver se põe para algo Vamos lá Cuidado Só para não morreres Olha, o meu é o outro O meu também está a apontar para o outro Vamos lá João, socorro por favor Vamos lá Vamos matar este gajo Ele tem lobos Está-me a matar, está-me a matar O meu é o outro 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 Eu fico com a espada porque eu gosto muito Eu tenho duas espadas de pedra Eu tenho uma espada Você pode ter tudo o que eu não preciso Porque sabes Não, 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 não Oh, os cães desapareceram Esquece Olha aqui muita coisa Vou pôr coisas no... Espera Eu sei o que é que tu precisas Olha aqui um baú e pôr coisas que eu não preciso Eu tenho um arco e flechas Vamos Vamos E você tem um... Estás bem equipada agora E eu que pensava que tinha as coisas boas Isso não fica com ele Não precisa de isto Não precisa de isto Aquilo foi mesmo equipada Eu pensava que o gajo está indo aí a matar Eu já estava aqui Será que é uma cana de pesca? Eu também Olha aqui Ok, vamos lá Vamos lá ver Espera Eu estou por aqui Queres fazer o mesmo truque? Já matámos duas pessoas E faltam sete Nós somos dois Eu vou pôr coisas que eu não preciso Vamos lá rápido Vamos lá rápido Como é que eu encontrei? Dá-me uma... Eu tenho O que é que é pilhagem? Que eu não joguem por vez Estas não vão nada Não é de quê? O que é que faz pilhagem? Estas não vão nada Está aqui o baixo Ops Estou a acertar no gajo errado Uau Eu estou-te a acertar a ti Afasta-te lá O gajo é vivo Morri Eu acertei a ti Eu estava-me a enganar Eu tenho uma espada de pedra Ah Espera ai mas Matei-o Toma Bem feito É bem É bem É bem É bem É bem Eu vou fechar as portas Para quem abrir a porta morre Depois diz-me se ganhares Ok Estou muito contente neste momento E não quero morrer Morrer Eu também estou contente Estão perto. Estão perto. Oh essas pessoas que são parvalhonas. Ele estava no chão. Eu quase comatei. Ele tinha só tipo 9. Que é tipo 4. Estás ou 11. Já morres? Sim. Então vamos dar outro corte no vídeo não é? Voltamos quando estivermos no outro e desta vez vamos ganhar. Tchau. Estamos um pouco atrasados. Vamos lá. Eu vou suspirar antes. Ah. Eu estou um pouco lento. Um pouco de XP. Um pouco de armadura. Já estou aqui atrás de ti. Ok. O meu... O meu rato breco ficou aqui preso. Eu tinha um machado de pedra e armadura de malha, mas só consegui errar Eu não sei este mapa, mas por acaso até sei Por isso é que eu te pedi para o vídeo Mas eu quero que tu venhas aqui acima para explorar Está limpo Vamos explorar e vamos matar Está ali muitos gajos, mas eu acho que é melhor agora não Porque eu não tenho nada equipado Tenho umas botinhas de malha Ai tens, isso é muito bom Obrigada A contar com que eu vou matar este gajo aqui Ai Porra de grande eu vou matá-lo Já temos para Oh, eu preciso daquilo Eu sou Boucher, dá umas setas Tens comida Deita as setas para baixo Eu vou apanhas Tu és comida, tu tens comida Tenho Quanta Dá cá Eu só tenho Onde estás? Tu aqui Mano Precisas urgentemente de comida? Sim Tenho dois Não é possível Ah, desculpa lá Era suposto que tu me matares mas tu tá Se quiseres Se quiseres Segue-me Pera aí, tome isto aqui também Dois Dá aqui a comer a comer-se Ok Por favor Não Ok Preciso de comer Não Ui, tem cuidado Está aqui um baú Tá aqui um baú Então apanha Mas tem cuidado Que eu vou apanhar este baú Tens botas Tens botas de ouro, não é? É Eu tenho aqui uma esmalha para ti Ok, manda Eu estou à espera que um gajo apareça aí Que é para eu ir acertar Para, para, não corras mais Há aqui mais um maluco Ia Caí Morreste, não Não Sacrificio, ainda vou me ver Não vou Oi gajo, fica quieto Fogo Dois, dois, devem estar a fazer time Fica quieto, não vais mais perto Não vais mais perto Acabei de dizer que eu vou ir perto Morri É, pode Tu vais perto, não é? Aham Tem um gajo Eu ainda matei um deles Ainda não morreste Não, eu morri ainda agora Não morreste E assim acaba o novo episódio De... Multiplayer com os meus amigos E vamos ver Tchau E adeus Obrigado.